Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente vai abrir dois blisters, dois triple packs de gerações, que é o novo. Olha que coisa linda aqui gente, estou louco para abrir, vou mostrar para vocês, mas esse aqui ó, são dois tipos diferentes, um é do Tox, meu Deus, Toxitrice, luminoso, e o outro é do Hydreigon Sea, ali ó, são as duas especiais, e eu queria agradecer também aqui ó, a Taberna do Dragão, que mandou um brinde para a gente, na verdade ele mandou muitos brindes, ele mandou isso aqui ó, que é, continue tentando ó, cara, ele mandou um, isso aqui é especial, inclui três pacotes de busta de pokémons e tampas ilustradas, é um pacote de parceiros iniciais, uma carta esta grande, essa aqui é do Pikachu, então obrigado por ter mandado aí, Taberna do Dragão, mandar aqui para vocês verem ó, redes sociais, vai estar no link na descrição, eu comprei super barato na loja deles, na Shopee, mas ele tem outras lojas também online, eu vou botar tudo aqui mano, porque os caras são top, enfim, eu vou trocar a câmera e vou gravar abrindo e tudo. Galera, a gente está aqui para abrir já, o do Toxic, aqui ó, meu Deus do céu, é o Toxic Triss Luminoso e o do Rei Dragon Si, mano, vamos começar com o Rei Dragon, incluindo aqui ó, inclui três pacotes de booster e uma holográfica, cara, é muito bonito, inclusive né, vem daí do Reinaldo Arrepiante, que é o, Reinaldo é legal né, Arrepiante, Ronaldo Arrepiante, vamos abrir aqui, a primeira, eita galera, aqui veio bem mais fácil de abrir, ó, essa aqui ó, a especial que vem né, comemorativa, muito bonita, uma foil, aqui o códigozinho que eu não vou dar para vocês, enfim, vamos começar abrindo primeiro, essa aqui, Nado Arrepiante, vamos lá, mostrar para vocês aqui, torçam para que venha alguma coisa boa para mim, vamos lá, olha, um Robo Blues, um Ratina, um Snizzle, nossa, esse aqui é difícil de falar, hein, Snizzle, uma energia especial, um Weezing de Galar e uma energia, não vem nada de bom aqui, mano, enfim, bom botar aqui para o lado, mas o que não, aquela, literalmente não nos interessa, aí vem aqui ó, continue treinando um guia e uma explicação da carta comemorativa, ó, cadê ó, que é muito importante, ó, para quem quiser ler, dá pausa aí, mas é isso aqui que vem, vamos abrir agora esse aqui gente, esses Boosters, lembrando que eles vêm bem menos carta, em vez de vir 5, eles vêm 4, de estampas ilustrativas né, ilustradas de celebrações, galera, isso aqui que vale ouro, vamos lá, vamos ver o que, ó, já tem um Groudon, e o cachorrinho Groudon, Ivetal, olha aí ó, um Ho-Oh, e um Solgaleu, é gente, a gente não deu, esse foi o padrãozaço horrível, vamos lá no próximo, lembra que a gente tem mais dois para abrir, temos um Cosmog, um Palkia, galera, pegamos um Pesquisa de Professores, que bonita, e, meu Deus, duas raras, olha isso que vocês estão vendo, um Administrador de Rockets, um Pesquisa de Professores, se eu não me engano, essa carta aqui tá entre 10 e 20 reais, e essa aqui, eu acho que é a mesma média de preço, 10 e 20 reais, enfim, depois a gente bota no Sleeve, mas ganhamos duas por enquanto, esse pacote aqui, ó, esse Blister tá ganhando, galera, vamos botar tudo pra cá, ó, primeiro, tivemos duas raras, olha, deu bom, vamos pro terceiro, mas não esquece, galera, deixa o like aí pra nós, vamos abrir aqui, ó, é muito fácil de abrir tudo, mano, só pega aqui, ó, na frente, e, Chaplau, mano, aqui, ó, o Rei Dragon, olha que bonita essa aqui, mano, cê tá louco, hein, muito bonita, vamos botar aqui, códigozinho marotamente, vamos começar com o Reinaldo, Reinaldo arrepiante, vamos ver se vai vir alguma coisa, mano, tomara que venha, porque isso aqui, vai, jovedo, né, vamos lá, um Heracross, bonito, outro Globo Pupus, Hatina, cemitério antigo, hum, essa aqui é muito bonita, um Frozeless, e uma Energia, mano, essa aqui é bonita, ó, uma Foil, caraca, muito bonita, mas não veio nada de bom, tirando isso aí, vamos pro que nos interessa de celebrações, galera, comenta aí qual é a mais rara que vocês acham que pode vir aqui, ó, já veio repetida, um Palkias, um Dialga, um Xernas, muito bonito, e um Mew, essa aqui é muito bonita, galera, essa arte aqui, ó, do Mew, Foil, isso aqui deve tá valendo alguma coisinha também, mas enfim, vamos botar aqui, e vamos pra última, galera, aqui, ó, vamos fazer aquela Mandinha, eu acho que tem que vir alguma coisa boa, vamos lá, eita, veio de cara, um Lugia, um Lugia, um Hasheran, um outro Mew e, meu Deus, veio um Xerna X, olha que carta bonita, veio uma rara, ou melhor, uma ultra rara pra gente aqui, mano, olha isso, galera, ou seja, a gente ganhou dois mil, dois mil e um Xernas, mas esse aqui só veio e esse, então o total foram três cartas aras, um Xerna X, olha que vocês podem ver a textura, ó, veio uma Administrador dos Rockets, linda também, cheia de detalhe, e uma pesquisa de professores, galera. Enfim, deixa eu terminar aqui, enfim, pessoal, então foi isso, vieram essas duas cartas aqui, mais uma que o mozão acabou de pegar, do Xernas X, então, gente, deixa muito like, e, enfim, vai ver a loja da taberna do dragão aqui, ó, mais uma vez, vai tá na descrição, os caras foram muito, muito legal, e é nóis, então deixa o like, valeu, falou e fui! Tchau!